A Polícia Federal já identificou e prendeu oito pessoas suspeitas de participação na troca de etiquetas de bagagens para transporte de drogas. A ação acontecia em áreas reservadas de aeroportos e até nos guichês de companhias aéreas, com a participação de funcionários a serviço do tráfico. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para as investigações. A operação da Polícia Federal foi deflagrada no dia 3 de abril, quando os agentes chegaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para cumprir os mandados de prisão. Os primeiros detidos são funcionários que atuam na área restrita do terminal, onde as bagagens são manipuladas. Um deles estava em cima da esteira e fica surpreso com a presença dos policiais. Entre os presos está Pedro Henrique da Silva Venâncio. É ele quem aparece nas imagens trocando as etiquetas das malas das duas brasileiras. A ação agora se concentra dentro do terminal de passageiros. Policiais federais conduzem uma mulher, funcionária de uma companhia aérea. De acordo com o inquérito, se trata de Tamires Macedo da Silva Zacarias. De acordo com a investigação, a mulher teria participação fundamental no esquema de envio de drogas em malas para o exterior. Ela é funcionária de uma companhia aérea, mas não a mesma empresa que fez o transporte das duas brasileiras para a Alemanha. As câmeras do aeroporto mostram outras duas mulheres com as malas carregadas com 40 quilos de cocaína chegando no aeroporto. Elas vão direto para uma área isolada do terminal. Usam máscaras para dificultar a identificação. Segundo a polícia federal, a funcionária presa realiza o despacho das bagagens das falsas passageiras que vão embora do aeroporto imediatamente. As duas malas são as únicas que descem pelo carrossel, nome do equipamento que faz o transporte das bagagens. Na sequência, as etiquetas que estavam nelas seriam trocadas pela identificação das duas brasileiras que foram vítimas da quadrilha e presas na Alemanha. Elas foram presas não no destino final, elas foram presas num local de conexão. Elas não pegariam essa bagagem nesse local da prisão, elas só pegariam no destino final, que era Berlim. A personal trainer, Katna Bahia, e a médica veterinária, Jeanne Pauline, continuam em Frankfurt, na Alemanha. As duas devem voltar para o Brasil nos próximos dias e vão ser ouvidas pela polícia federal na condição de testemunhas. Até agora, já foram presas oito pessoas da quadrilha. A investigação segue em curso para identificar eventuais envolvidos, tanto de Goiânia, São Paulo e até mesmo em outros locais.